Fala rapaziada, então mais um vídeo aqui, galera, hoje é dia de BGS, tá geral aqui ó, tá na correria aí mano, todo mundo se preparando pra ir já, o Charim arrumando o wiki, o wiki sendo arrumado pelo Charim, mano eu tô, o Charim tá me butiando na verdade, você tá com a minha blusa, eu tô com uma mochila 3 aqui, mano você tá com a minha blusa velho, não, você tá com a minha blusa velho, não, você tá com a minha blusa, essa aqui é minha velho, não, tá, essa aqui é minha, mas você tá com o meu relógio, não, não é teu relógio, meu relógio igual o seu relógio, não, mas esse é o seu, 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 mas pá Gente Henrique, o que que tem hoje, fala pra gente, mano, hoje tem BGS Pro, galera, tu vai fazer quantos vídeos, Mob, 3, 4, não sei quantos der, mano, galera, então comenta aí embaixo, é, quais estantes que vocês querem que o Mob visite, ó a van que vai levar a gente, mano, massa, e aí, e aí meu parceiro Wig, suave, manda um salve aí, nosso editor aí, ó, tá com a gente, tá, tamo junto Wig, e ele que nem é este, manda um salve aí, gente, suave, mano, tá bonitão, hein, velho, tá fazendo vlog, tô fazendo vlog, Mano, o Gelli é o cara que menos vem aqui na casa, gente É verdade, eu só vim duas vezes, mano Você veio duas vezes, acho que você veio uma vez, não foi? Não, eu vim na festa da Laude Ah, mas aquela vez não durou no meu ano E aí, meu irmão E aí, parceiro Sove, Will Sove, tá, tipo, sim Tá bonito, hein, meu parceiro Eu iria assim E aí, quer ser foco? Tá bonito, hein, meu parceiro Vai assim E aí, Coringa Eu ia com um de cara, tá bom? Eu vou com esse aqui, eu acho, mano, qual que tá melhor? Meu braço tá doendo ainda Mano, eu não tô sentindo meu braço Sai, pô Não, meu braço tá doendo muito, velho Nossa, meu esquerdo tá doendo muito, velho Galera, a gente tomou vacina ontem Quem não viu, veio lá no canal A gente tomou vacina e o braço tá, tipo, lascado, velho Meu braço esquerdo tá despencando, mano Então tu tá doendo Deixa eu ver Não, 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 sai Pô, achei que ele queria ver o vídeo, velho Ele foi que ele bateu em mim Enfim, mano, a gente já vai entrar na van ali Vamos esperar a geral E vamos torcer hoje pro dia ser insano, mano Porque é BGS, né? BGS é sempre insano Então vamos lá, tamo junto O geral aqui, o grupo da resenha Meu parceiro Crescer Fox Posso assentar ao seu lado? Senta aí, parceirinho Ai, cara É geral colando aí Aí, galera, chegamos aí, velho É hora da saída Será? Eu vou te avisando Não, pois eu vou me botar a saída, não É Não, não é pra sair GS Não, não é pra sair GS Não? Não, não é O que ele tá falando aí, Will? Quem disse? Não vai ali Dois 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 Tá muito ruim É, o Dois É Tá com barulho Tá com barulho Tá com barulho Aí, galera Vai Vai Uma coisa muito boa pra você ser filmado Aí, a gente descobriu quem é o Thiago Cadê? É Não acredito Então, a gente está vendo o Rússia e o Thiago a primeira vez. A galera, velho, a tropa, gente pra caramba, velho. E aí, Babi, está animada, Babi? Não esqueça de apresentar o documento de identificação original. Banco do Brasil apresenta o Brasil Game Show. Bem-vindo à maior feira de games da América Latina. Desde esse, aqui se joga. Você está no Acesso A. Se você faz parte da imprensa, é influenciador. Daqui a pouco eu vou ouvir uma entrada aí, beleza? O pessoal do próprio time está lá já esperando. Mano, será que ela está muito cheia? Vamos pegar aquele microfone? Vamos pegar. Se você pegar e sair correndo de toda a cana. Tem um microchip. Não tem como. Eu posso pegar. Eles vão pegar um táxi pra me achar. Será? Eu acho que não é muito de Deus, não. Você veio ficar no Instagram, mano? Eu aponta ele rapidão. Vamos lá, vamos lá. Galera, eu vou fazer a credencial aqui. E mano, quando eu entrar lá dentro eu mostro tudo pra vocês e certeza que vai ser insano. Olha aí galera, olha com quem a gente encontrou aqui agora. E aí o que você tem a dizer, mano? Estamos aí no vlog do Mob. Salve Família com... Ah, garei com chiclete. Começando a BGS. Prepara que vai ser insana. Sai, meu parceiro. Tá falou, tá falado, não tá? Falantíssimo. Olha o Vinidizio, o maior homem do mundo. O maior jogador da Londres. O maior jogador do Free Fire, né? Olha, o maior jogador. Literalmente o maior. Galera. A gente tá aqui só esperando pra pegar as credenciais. O evento é logo ali, ó. Mas a gente vai entrar daqui a pouco. E mano, estão muitas pessoas, muitas pessoas adoram falar isso. Mas vamos lá. Obrigado, obrigado. É nada mesmo. Não pode ser doido. Pode fazer isso. Tem que ser invertido. Tem que ser o Ali invertido agora. E aí galera, chegamos aqui agora. Entram aí. O evento topo. Vai, meu parceiro. Suave? Tá aparecendo um vlog. Fala aqui com os caras aqui, ó. Não sou seu fã, mano. Faz o L. Tira uma foto pra vocês. Vai aparecer lá no Instagram? Vai aparecer no vídeo. Valeu, mano. Vamos tirar uma foto aí? Vamos tirar uma foto com todo mundo lá. Vamos tirar uma foto com todo mundo lá. Calma, não sei. A galera toda aí, ó, velho. Nossa demais. Essa aqui é a maior foto esperando vocês. Quer falar alguma coisa? Não, mano. Vamos tirar uma foto com o que? Vamos tirar uma foto com o que? Não, mano. Não está aqui, né? Não está aqui, não, mano. Não está aqui. A galera toda aí. Eita! Ei, Murilo! Ei, Murilo! Passa a parte, mano. Eita! 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 Olha os caras aí, ó. Só a lena. Estou filmando tudo aqui, ó. Vai troca, mano. Vamos gravar o Flávio, Flávio! Vamos lá ver os caras aí, dos chatos. Ali, ó. Galera! Nossa, doido! E aí, Murilo, vamos fazer um vlog do vlog? Vou fazer um vlog do vlog. Meu passeio. Vamos participar da série dos chatos. Mano, tem um cara ali, que é o Snow, mano. Mano, tá doido aqui, velho. Mano, olha. Cadê a Babi? Cadê a Babi? Aí, galera. Chegamos aqui agora no stand do Banco do Brasil. Olha os caras aí, ó. Estou comendo aqui um miolo. Entrei antes. Estou uma hora aqui dentro. G.L. Cliche! Ele é o único. O que é que ele entra aí? Posso gravar com o Tito? O que é o problema? Um salve pro canal, velho. Salve pro canal do Bob, Robito. O que é isso? Tamo junto, velho. Olha aí, ó. Massa demais aqui, velho. Gente! Mas tudo deve estar top demais. Meu Deus, fica foda. Galera, olha só que top stand do Fortnite, mano. NU! Tô doido. Tô doido. Ê, molecada. Tá todo mundo aí. Tô doido. Ih, ó o Buxê Chaves que aí, Buxê Chaves. Mano, toda vez que eu vejo o rastro, ele tá dançando isso, mano. É dançarino. Aí, Sera, tu tá imenso, Sera. Tá do tamanho do nosso parceiro Togura, hein. Level up tá grande também, hein, Lever. Level tá grande, hein. Tá forte. Tá malhando, Lever? Tô nada, fi. Acabei de operar. Tá grande, velho. Aí, galera, o evento acabou aí, mano. Tô bem cansado até. Porque eu tinha que ir aí no evento. Mas tem uma oportunidade de amanhã, tem mais de novo. Até domingo, na verdade. Todos os dias, hein. Chegaram todos saindo. Vamos lá pra casa. Chegando lá, vamos falar com vocês. E, galera, então, cheguei aqui em casa. Foi mais ou menos isso aí que eu mostrei pra vocês. Eu tô um pouco sem voz. Eu passei mal. Fiquei com a garganta bem inflamada. Fiquei sem voz. Mas já tô melhorando. Mas a BGS foi insana. Não só foi como tá sendo, né. Porque a gente vai ter BGS até domingo. Ele lá é o time todos os dias. Beleza? Então, galera, se você vai aí no sábado ou no domingo, que ainda resta tempo, cola lá. Vai lá falar com a gente. Tirar uma fotinha. Trocar uma ideia. Porque a gente gosta bastante. É muito importante pra gente esse contato aí com o nosso público, né. Com as pessoas que a gente acompanham. Isso é muito da hora. E foi isso que a gente viu lá na BGS. Foi incrível, né. Muita gente que tava lá. Muita gente veio falar com a gente. Isso é muito satisfatório. É muito bonito se ver. Eu fiquei bem animado. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar aquele like aí, beleza? Se inscrever aí no canal. Compartilhar com todos os seus amigos, beleza? Me trazer mais uns vlogs em cima pra vocês, beleza? Comenta aí que se inscreve no canal também. Que eu vou estar trazendo. Então é isso aí. Paz do L. E tamo junto. Paz do L.